Convidamos a Cláudia Schiffer para participar do crash test do novo Citroën Ksara. Porque existe uma grande diferença entre fazer propaganda de um carro e confiar nele. Novo Citroën Ksara. Quem confia, faz ao vivo. Dia 7 de junho é o dia do provão. Com ele, estamos conseguindo melhorar a qualidade do ensino de graduação no Brasil. Se você está se formando este ano, compareça. Faça também a sua parte. A sua resposta contribuirá para a solução de muitos problemas do ensino superior. Ministério da Educação e do Desporto. Brasil em Ação. Você pode até acender esta chama. Mas será que pode apagar as consequências? Não solte balões. Quando você começa a ler Época, não consegue mais parar. Porque Época informa mais e melhor do que qualquer outra revista semanal do país. Época, a volta do prazer de ler. Mais moderna, mais completa, mais objetiva.